E aí galera, tudo bem que vocês? Estamos aqui na última parte de The Evil Within 2, se não for farei que seja a última parte. Lembrando que eu estou fazendo live sem dia definido, mas já tem horário. Qualquer dia eu posso fazer live a partir das 8h30, né? Então se tiver bobeira no YouTube, dá uma passada no canal pelas 8h30 que provavelmente eu posso estar fazendo live de games instalado em meu computador. Mas games como este que eu estou rodando direto da Cloud, porque eu já havia começado este game na Cloud, preferi optar por gravar. Esse gato tá parecendo um chorão, né? Bebê chorou. Sem mais enrolação, vamos ao que interessa. Tá, eu vou entrar aqui, vamos gerar um desbagulho aqui, né? Pistoleto, só 5! 5! Que pobreza, meu amigo, que pobreza! Estamos vascados! Aqui tem bastante, né? Mas 4, 4, 4! 4, 4, 4! Porque eu nem uso tanto. Ah, vai, essa aqui, essa daqui... O top é essa daqui, hein? Eu tenho munição pra ela? Nem sei se tem, ela tem uma zona no meu negócio aqui. Vou pegar uma organizada aqui. Quem vem pra cá como prioridade? Ela tem munição? Eu não sei se ela tem munição, né? Não. Tem. Zero. Tem, né? Ela tá ali. Daqui vai pra... Direita, beleza? Não tem porcaria nenhuma, né? Pois é, tem virote. Eu não gosto muito de usar o virote, não. Temos onde alternar grupo, né? Se virar o que temos, né? Isso dá pra fazer um upgradezinho ao nosso cérebro muito doido. Desculpe, detetive. Não vai doer nada. Ah, porque não é em tu. Sua filha da mãe. Por isso que ela fala isso. Dá pra pegar? Sim. Aí. Pega. Passa na banha. Fazer bastante. Porque munição não tem munição de nada. Passa na chave. Passa na chave. Serve de armário zero. Dá pra melhorar o cérebro aqui? Falta este daqui, né? De furtividade. Que a gente precisa de... Um gel vermelho e um troço desse aqui, né? Pronto. Aí eu acho que com isso a gente completou todo o quadro. Não veio. Ótimo. Ainda tem coisa pra melhorar. Y parece concentrar do zero tempo. A gente não veio para finalizar o FAA. Que é de efeito de câmera lenta, né? Top. E completei o quê? Correndo pelas velhas, viu? Deixei o nosso cérebro O mais FAA possível. E ainda pareceu o Achieving Theme. Que pra mim, ó. Não sei o quê. 30. Correndo pelas veias. Falou bastante troço, né? Pra gente. Não sabia disso. Parabéns. Você não fica melhor do que isso. Agora você pode parar de coletar todo aquele gel verde. Veja. Agora é só partir pra peia. Né, Sebastian? Ó. Estamos só... os top da galáxia agora, né? Então vamos embora. Não terminou o game. Little Antarna que tá escuro. Os debatinhos. Little Antarna. Pera, essa musiquinha vai ficar tocando até quando? Poderia parar, né? Rapaz, ainda bem. Mayra! Óbvio que ela ainda vai deixar você se aproximar. Esse tabacudo. Bom, o gel não precisa me preocupar agora, né? Agora é só... ficar tirando neles. Basicamente. Tem que me livrar dessas coisas. Daí consigo alcançá-la. Nossa. Que situação bem mais difícil, né? Não, eu não quero gel. Eu quero munição, meu amigo. Se você tiver munição... Eu também tá ótimo. Porque a munição tá muito bom. Me dá munição. Esses bichinhos são o que? De aço? Por acaso? Tá certo. Espero que ela não tenha ido muito longe. Tá aparecendo, né? Que eles são de aço. Um beco que dá pra ir nesse beco. Ah... Game falso. Mayra! Para! Para! Tá cagando pra ti, Sebasti. Não percebeu isso. Um beco que cego, mano. Que porra. Mais? Não tenho tempo com isso. Não tenho tempo com isso. Lascou em termos de munição, né? Não tenho munição pra gente aí, né? Tá de... Não quero, né? Não, 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 não. Nem insônico eu vou usar esse beco. Tudo de oito, né? Vamos usar o virote, né? Não queria fazer assim. Ele é cego e não enxerga a gente, né? Acabou de ficar quieto, né? Faga no que tá quieto. É, eu vou ter que me livrar dele. Cadê? Oxi! Eu tinha uma bala também. Uh! Tá cego, Sebastião? Na moral, gastei bala. Tô à toa aqui. E aí é um bug da câmera, né? Oh! Belo de um bug. Calma, aplica na velha aí. Vamos que vamos, né? Tirando o que a gente tem. Não é que vai apertar escasso a munição, né? Olha ela lá. Por que ele deixou escasso? Esse bichinho feio. Da perto. Meu Deus. Beleza. Viante. Afasta. tengo. Não acho que seja a escolha mais inteligente né, já que é justamente o ataque dele né. Ah, fui! Estou laçado. Mandei isso aqui até lá. Mandei isso aqui até lá. Ae. Vai ficar quietinho. Esqueci que tinha encercado. Vai morrer não, filho de mamãe? O bala eu não tenho mais nada. Vamos nos lascar. Estamos lascadutos. Eu não tenho mais missão. Game, game doido. Deixa eu jogar, game. Cadê? Cadê? Pegando munição né, o game não tem. Boa, minha mira tá boa hein. Percai de primeira velho. Ai, fora. É burro o que essa barra tinha. Meu amigo, Charlie Brown, Charlie Brown. Meu amigo, Charlie Brown, Charlie Brown. Eu acho que tem uma explosiva. Esse aqui é maravilhoso. Certinho. Ah, eu errei. E aí, não foi culpa minha hein. Vocês viram que o game deu um drop ali no frame. Aí eu errei. Meu Deus, velho. Não acerta uma. Tá cego. Na moral. Tá trabalhando por que outra parte? Deve ser leve. Cadê? Nossa carinha aqui. Pronto. Pronto. Morreu. É que enfim né. Morra. 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 Por favor, que seja o último. Também. Tô torcendo pra ser o último. Porque tamo lascado. Muito lascado. Porque a munição não tem nada pra gente né. Aí, apareceu a munição. Não vou falar que não tinha. de fr otrosil. Munição de cápsula de topeta. Ué? Não tem o frの zil? Como é que é? Tá na grupo. É mais nada. Ih! Peraí. Ih! Perrada Nossa... Pior que... WTF? Será que é porque eu não peguei a Sniper, né? Tem que me ligar com isso daqui... Palhaçada, né, Jogo? É muita palhaçada, né? Calma aí, meu bem... Aqui é tanta violência... Brinca, o bicho está levando ele para o buraco negro... Calma aí... Calma aí... Calma aí... Bom... Não posso deixar que ela pegue a Lily... Nossa, não vai andar com nenhuma Tartaguga agora, né? Não dá para correr não, Sebasti? Essa... É a nossa casa? Aonde? Lá em cima? Essa, né? Ela deve estar lá... Não posso parar agora... É... Aí... Precisamos de munição... 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 Vocês limbo... Não dá para ficar vendo esses pontos de ressonância não... Não sou obrigado... De repente sou, né? Eles baixaram a guarda... Union está rodando tão bem que não estão monitorando de perto... É agora ou nunca... Devemos conseguir libertar a Lily antes de saber que estamos lá... Quando ela sair... Estaremos praticamente invisíveis... Tem certeza quanto a isso, Tiodor? Alguém de alto escalão como você... Se for pego... Tome a minha decisão, Kidman... Não consigo mais ficar omisso enquanto eles usam aquela pobre menina para as suas necessidades egoístas... O filho da puta sabia o que estava fazendo antes mesmo de entrar aqui... Pois é... Os coisos do bicho mentiroso... Eles já tinham um plano em mente... E o do safado... Cadê? Ali, né? Ali... Espera alguém sair... Aguardamos instruções... Vamos, Myra... Está na hora... Tenho certeza disso, Myra... Quando se tornar o núcleo... Você vai... Eu sei... Mas se eu não fizer isso... Vão perseguir a Lily e colocá-la de volta lá dentro... Não posso deixar isso acontecer... Só me prometa que vai levar a Lily para o Sebastian quando tudo acabar... Prometo, Myra... Acho que... Nos despedimos aqui... A Myra estava planejando se tornar o núcleo... Por quê? Para salvar a Lily, né? Ter controle do Stan... Muito difícil de entender isso... Aparentemente para ele é difícil de entender isso... Lá está ela... Rápido, Fionor... Vamos... O que está fazendo? Você realmente achou que eu ia te deixar destruir a... Ah... Game... Não estou agora para travar... Mas são muito valiosos para mim... Quando eu os controlar... Quando eu controlar o Stan... Só então alcançarão seu potencial pleno... Agora... Me dê Lily... Só por cima do meu cadáver... Se é assim que deseja... Foi aí que aconteceu... Quando esse lugar começou a desmoronar... A sua questão estava com o mundo... Tá bom... Quem sou eu para negar, né? Pistola... Aí... Pólvora... Pega tudo que tiver aí que aí... Não sei se a gente vai ter... Intens suficiente para ganhar, tá ligado? É todo mundo que tava com a gente, né? Praticamente todos faleceram. E infelizmente, né? Todos faleceram. Tem item por aqui que eu quero a munição. Passar de armas. Nada de munição. Nada de gel verde. Vermelho, apesar que a gente já completou tudo, né? Tanto de munição. Tanto de fuzil, né? Oito de pistola. Nossa, tá vendo? A gente não... Nada. Nada. Nada, 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 nada. Não temos praticamente nada. Não temos nada, né? Então vamos assim com o nosso nada, né? Fazer o que... O que nós temos para agora. Talvez tivesse mais alguma coisa para explorar, né? Vou explorar, não. Vamos seguir aqui em frente. Opa! Cadê? O que você pensa que está fazendo, Myra? Estou protegendo minha filha. O que você pensa que está fazendo, Myra? Estou protegendo minha filha. Su idiota. O poder que ela controla, você não entende. Não. O que você pensa que está fazendo, Myra? Estou protegendo minha filha. Su idiota. O poder que ela controla, você não entende. Não. Você não entende o que eu vou fazer para protegê-la. Que está, Myra? Você não pode fugir de mim. Eu te contra... Ah, quem... Eu não entendo ela. Mas agora está colocando ela em perigo. Não é perigo. Não é perigo. Não é perigo. Cloudy está uma bosta hoje. Pronto. Fez o teste com a rede. Está tudo normal com a rede. Nada demais. Embaixo está tudo ok. Deve ser a Cloudy realmente que está... Está bugando hoje. Vamos embora. É que a gente vai conseguir terminar, não é? Eu não tenho munição suficiente. É a minha preocupação. Como é que alguém me deu munição lá na frente? Aqui é que eu uso machado. Bom, poderia ter economizado munição, não é? Ai, burrice minha. Oh, vou. Que bem. Não, não, não... Não, 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 não... Olha quem está ali Mayra É você? Por que você está lutando comigo, Mayra? Você não entende Essa é a nossa nova casa Ela quer ficar no externo? A Lily ficará a salvo aqui Feliz Mas é um mundo falso Livre de medo Livre de dor Não, Mayra Isso não é real Falei Dor faz parte da vida real E amor também Se ela ficar aqui Não vai viver uma vida livre de medo Porque não vai estar vivendo uma vida Você não entende As coisas que eles fizeram com ela Eu posso protegê-la Não, por favor Me deixa tirar a Lily daqui Vamos fazer isso juntos Podemos ser uma família de novo Não Ninguém vai tirar minha filha de mim Vai tirar o modo super protetor dela Não Por favor, Mayra Ainda temos tempo Podemos sair Eu não vou deixar a Lily aqui Não tem escolha Ela está vendo? Aparentemente sim, né? Por favor Qualquer um que tentar Deve morrer Não Não me obriga a fazer isso Ela foi possuída pela loucura Do stand Só que por favor Que todo Que todo Também não falta Só o pó de milição. A linda. Meu Deus. Você me machucou. Vai machucá-la também. Eu não vou permitir. Caramba, Mayra. Para com isso. Nossa, que negócio de pegajoso. Eu não quero fazer isso com você, Mayra. Vira a onda aí um pouquinho dessa barra. Temos que deixar ela abrir o núcleo de novo. E agora? Porque a gente vai atirar. Não. Não tenho com o que ir atirar. O clássico só é a escopeta. Aí. Não. Não. Aí. Pera. Calmou. Calmou. Onde você estava quando precisamos de você? Quietinha. Ai. Essa doeu. Essa doeu. Essa doeu. Você. Pega aí. Pega aí. Para que tanta violência? Errou. Aí. Calma. Cadê? O que eu tenho que fazer agora? Cadê? 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 Expõe o núcleo. Expõe o núcleo. Não. Não. Não olha para mim assim. Mas ponha o núcleo. Cadê? Ah. Dá para ela. O núcleo. Pode ser? Ai. Jota. Ainda fui na direção dela. É tão difícil ela expor o núcleo, velho. Estava embaixo do seu nariz. Foi núcleo. Quietinha. 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 Aê. Eu acho que tem mais de um núcleo agora, né? Vamos deixar tudo pulo logo. Eu sei que você ainda está aí. Tem que parar. Nossa. É até difícil. Ela não vai virar a costa para a gente. Ela não vai virar a costa tão cedo para a gente. Aê. Calma. Calma quietinha. Calma quietinha. Não vou desistir. Calma. Calma quietinha. Ela vai lançar com as cobras de novo. Eita. Põe aí. Tentei. 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 Eu vou pegar a munição. Deixa eu pegar a munição. Manda pistola. Aê. Aê. Uma parte, né? Uma parte, né? Ih, rapaz. Manda. E agora? Ali. Ali. Liga logo, Sebasti. O que é? O que é? O que é? Ah, velho. Mentira. Pô, vocês viram que eu estava mirando no troço lá. O Mark volte daqui. Começar tudo de novo é palhaçada. Por favor, Mayra. Eu sei que você ainda está aí. Tem que parar. Aê. Ai. Vira no braço dela, Sebasti. Vira que você burro. Ai. Não. Não. Não volte ejectir. Aí! Aí! Fica esperta agora! Fica esperta! Acalmou! Você não pode fugir de mim! Aí! Ufa! Fazer a mesma coisa do outro lado, né? Hã? Aí tu tá apelando, hein? Vai! Feitar! Com ela! Eu não quero fazer isso! Eita! Aí tu tá apelando, né? O que é isso? Eita! Eita! Aí daí você bate! Eita! 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 Bora, Sebastian! Tem pernas pra quê? Nem sei se isso daqui adianta alguma coisa atirando esses olhos aqui! É brincadeira! Eu acho que não adianta de nada! Eu vou atirar lá na costa dela, mas eu tô sem munição! Não! Nossa, Bart! Ui! Apelou agora, hein? Rapaz! Eu quero munição! Ninguém tem munição! Puxa! Não! 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 Não vou desistir! Nem eu! Mas eu quero acertar! Ali! 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 Polícia, Bart! Vai! Vai! Mais um pouco! Mais um pouco! Mais um pouco! Pra proteger o... Linda! Quietinha! Essa pegou de cheiro! O golpe é diferente! Eu não me atentei! Também adianta atirando esses olhos vermelhos que não vai adiantar de nada! Mas eu ia atirar aqui! Menina! Deixa em paz! Não fiz nada pra você! Aí! Eu... O que é isso? O que é isso? Eu não posso. Estou na cara, né? Nossa, quanto era para acabar a munição, né? Quanto era para acabar a munição, né, Jú? Ei, meu filho, está sem medo! Ui! Pegou. Pegou, mas é o único jeito. O único jeito de dar dano nela é assim. Meu Deus, velho. Tomou só o pó da rabela. Aí, pisa! Pega a munição, pega a munição. Oi! É, parte final. Pega a munição. Aí! Uff, como é que tem um save, velho? Pega a munição. Chega, não é o mesmo tempo. Pega a munição. Pega a munição. Pega a munição. Pega a munição. A CIDADE NO BRASIL Acabou? Acabou de vez A CIDADE NO BRASIL 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 AIEShe AIEEEE Vamos lá Bilibo me esquecendo de ligar o Webcam Biurbo O Webcam Eu vou ir mais perto da nossa filha Sebastião. Quase lá. Por que eu estou tocando essa música? Será que ainda tem alguma coisa para acontecer? Tem, né? Estabelecemos contato, senhor. Onde ele está? Não conseguimos uma localização exata. Espere. O núcleo foi localizado. O marcador está se aproximando dela. Excelente. Instrua o marcador a como restabelecer o núcleo. Odeio dar más notícias, senhor, mas é tarde demais para isso. O ambiente foi danificado demais. Mesmo com o núcleo de volta no lugar, o colapso total de Union é iminente. Que seja. Ainda temos o Stan. Podemos começar de novo. Mas precisamos do núcleo. Ela é valiosa demais para se abandonar. É isso que ele quer, né? Levar os tempos para outro lugar. Quanto tempo? Depende da rapidez com que ele consegue levá-la ao ponto de extração. Estão perto. Não deve demorar. Equipe médica é posicionada e no aguardo. Quando forem extraídos, mande a equipe médica eliminar o marcador. Ele cumpriu sua função. Sim, senhor. Merda. Kid. Ligue para seu cara e dê as instruções. Bom, acho que é isso, Kid. Kid. Você me ouviu? Sim. Eu ouvi. É em subordinação que estou percebendo? Vocês não podem matá-lo. Sim, podemos. E o faremos. Oi. Quando ele voltar ao mundo real, se tornará um estorvo. Agora, ligue para ele e diga onde é o ponto de extração. Vamos, Kid. Ele assinou a sentença de morte no momento em que entrou no Stan. Agora, faça como mandei ou vai assinar a sua também. Não. Uma pena você tentar nos trair. Tinha tanta esperança em você. Não é boa. Deu sorte. E ia atirar nela. Ela ia atirar nela. Ele foi muito frio hoje, né? Para vocês perceberem. Boa, Kid. A mira dela é muito boa. E agora é conosco. Boa, Kid. Ela deve estar no quarto lá em cima. Nossa. Ainda bem para tudo quanto é lado, né? Aqui. Boa, Kid. Aqui. Na verdade, o quarto dela é esse. Boa, Kid. 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 Ah, minha menininha. Pai? Sou eu, Lily. Eu tô aqui. É você mesmo? Shhh. Sou eu mesmo. Vou te levar pra casa. Então não estamos em casa? Não, amor. Mas logo vamos estar. Tô tão cansada. Volta a dormir. Quando acordar, vamos estar seguros de novo. Vamos embora. Mayra! Peguei a Lily. Vamos. Vamos cair fora daqui. Desculpe, Sebastian. Não posso. Pode, você pode. Eu carrego as duas se precisar, mas eu não vou deixar... A Móbius tem que ser detida. É o corpo real dela ainda tá vivo, né? Já perdemos tempo demais com eles. Nós podemos fugir só nós três. Vamos pra algum lugar onde ninguém acha a gente. Não tem onde se esconder. Eles estão em todo lugar. A Lily sempre estará em perigo. A menos que eu os destrua. Tá, tudo bem. Eu espero. Quando a Móbius for destruída... Não funciona desse jeito, Sebastian. Só pode ser feito de dentro. O STEM é mais do que só esse lugar. Todos da Móbius estão conectados a ele pelo chip na cabeça. Quando eu assumir o poder do núcleo, posso transmitir um sinal enquanto Union entra em colapso. Um sinal que pode derrubar a Móbius de uma vez por todas. Mas... Finalmente, estamos juntos de novo. Não tem opção. Cato. Isso faz parte do plano. Sempre fez parte. Me desculpe. Mayra. Shhh. Só me prometa que vai cuidar da nossa menina. Nunca a deixe esquecer o quanto sua mãe a amava. Mayra. Eu quero te dizer tanta coisa. Não diga nada. Estive te observando esse tempo todo. Eu sei o quanto sofreu, o que fizeram com você. O que eu fiz com você. Você não pediu por nada disso. E esteve no inferno duas vezes por isso. É hora de você ir embora agora. Viver a vida... Que foi tirada de você. Eu te amo, Mayra. Eu também te amo. Por isso estou fazendo isso. Não há mais tempo. Vocês têm que ir. Agora. Força, Sebastian. Eu acho que tem uma DLC nessa parte. Bota a cabeça. Eles não estão facilitando. Vai. Vai. Catinho. Eu preciso chegar lá embaixo. Toda a equipe de segurança. Apresente-se à sala do externo. A bota aí, Sebastian. Vou pegar agora para o outro lado. Eu tenho que jogar esse jogo, sei lá, três vezes. E eu não lembro dessa parte. Seria tão boa assim, tá ligado? Quase lá. Toda a equipe de segurança. Apresente-se à sala do externo. Eu espero que faça o seu nome. Ah, pega. Bicho, é boa de mira mesmo, hein? O cara vai olhar para o carinha do externo agora. A parte elétrica. O que está fazendo, Kid? Suas ações só resultarão na sua morte. Você deve saber disso. Você tinha tanto potencial. Poderia ter acumulado tanto poder. E agora decide jogar tudo isso fora. Por quê? Depois de tudo o que viu. Tudo o que fez. Por que a crise de consciência agora? É pelo detetive? Pela criança? Mas por que pela criança? É por mim. Pense no que está fazendo, Kid. O stand é necessário. Imagina. Ele está nervoso. Pela primeira vez eu vi a cara de nervoso. Uma sensação significada para toda a humanidade. Sem guerras. Sem desigualdade. Sem dor. Ele não dorme há muito tempo, pelo visto. Agora não tem mais volta. Espero que esteja certo, Mayra. Também. Ela não conta para o outro, né? E é que a gente controla ela. Controla. Não me lembrar disso. Cara, eu estou falando não me lembrar de muita coisa. Realmente não me lembrar de muita coisa. Parece que ia ser fácil, né? Vai tentar a sombra. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Vamos lá. Só mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. E chegaremos. A gente vai estar em casa logo. Só temos que resistir. Aí. Aí. Chegamos. Chegamos. Não é tarde demais para parar com isso, Kid. Se o fizer, prometo te matar. Cara de medinho dele. Do contrário. A punição, pela sua traição, será lendária. Eu vou ser lendária. Pode apostar. Lendária por te derrubar. Um mundo sem escolha não é uma utopia. Uma mente em colmeia só funciona com uma rainha a controlando. Junte-se a nós ou morra. Bom, adivine. Tem uma terceira opção. E ela é vai se fuder. Você é insensata. Mas extremamente admirável. É uma pena ter que te perder assim, Kid. Idiota. O quê? Pensou que eu estava só seguindo minha intuição aqui? Eu tirei meu chip há três dias. Não importa. Você morrerá hoje. De um jeito ou de outro. Ah, tô nervoso. Vamos, Sebastião. Estamos quase sem tempo. Ah, voltou. Não entendi. O bug foi esse. Pra mim, isso foi um bug. Prática aí dá pausa aí na CG. Não, Lili. Não. Também é a primeira vez que você está prestando muita atenção nesse final. Cabe bastante atenção. Lili. Sebastião. Amo vocês dois. Agora, estarão seguros. Conseguiu, Myra. Sabia que conseguiria. Agora é o que? Desligou tudo. O que? O que? O que? O que? O que? Fazer efeito. Que barulho. Vá com calma, Sebastian. Está segura agora. Lilia! Cadê a Lili? Preciso da sua ajuda para tirá-la de lá. Fique ali. Lili Castellanos. Depressa! Abreu. Tá ligado. Está igualzinha a Lili. Vila? Pai, é você mesmo? É, Lily. Sou eu mesmo. Eu... eu tava tendo o pior pesadelo. Eu sei, Lily. Mas agora tá acordada. O pesadelo acabou. Não tem que ter medo de mais nada. Acabou mesmo, né? Eu não tô mais lá dentro pensando que... Realmente acabou. Graças a Maira. É o que desejamos. Vamos. Vamos cair fora daqui. Mas eu creio, assim como a Kid tirou o chip, pode ter outros que tenham tirado, né? E talvez tenha mais um escalão maior que não tenha esse chip. E nem os Ceburos, né? Vamos pular esse daqui. Ah, a Kid. Não lembro da Kid estar junto com eles. É o boneco da Maira. Acabou mesmo? Tá gentilmente, sim. Mas eu não vou chorar por ontem hoje. Tem um mundo ordinário que eu tenho que encontrar. Com o Tom Alegre ao mesmo tempo de suspense, né? O Stan tá reiniciando sozinho de novo. Puts, ia parecer que era o comando, né? Para esta tarde de jogo, sete horas e vinte e três minutos e oito segundos. Vamos acertar. Salvar aqui. Não tem problema, não. Salvar por cima do lado sete. Né? E... Pronto, né? Então é isso, né? Concluiu The Evil Within 2 pela, sei lá, segunda ou terceira vez. Dessa vez eu compreendi bem mais a história, né? Então não sei que game vai entrar no lugar. Ou se eu vou começar a forçar mais outros games para terminar, né? E para você que está assistindo hoje até este momento. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Falou. E até o próximo vídeo.